Pessoal, iniciando hoje, mais uma feira aqui na cidade de Carnaval Sexta-feira bonitinha, animada hoje, pessoal, mudaram aí essas bancas pra cá A senhora que vende bolo tá desse lado agora, do lado da avia aqui E a gente vai começar a mostrar aí a feira pra você Esse lado aqui tem um barzinho, ó, viu? E é isso, vamos começar a mostrar aí um pouco da feira Tá, a feira, né? Então, agora que a nova pra cá, que a senhora que vende bolo A senhora achou melhor pra cá, ó, não? Você achou melhor pra cá? Eu achei, mas é só hoje Só é hoje? Aí que tem um espaço maior, né? Pegou a cobertura, né? Aí tem a minha que vem de bolo, aí tem várias cheias de bolo Bolo de leite, tem... Ali é de que? De mandioca, bolo, hein? Batata Batata Bolo de batata Tá bonito o bolo Bolo de batata Arroz Bolo de leite Tem canjo aí Café com leite É vierante e suco de água Aí tem outro pessoal trabalhando com artesanato, né? Caiu um negócio aqui, ó Forma aqui Pessoal trabalhando com artesanato aí Tá o queijo Mulher do queijo tá aí E aí, tudo bem? Tudo bom O queijo hoje tem preço menor ou tá mais caro? Trinta reais Ele quer pra aumentar, era 29, né? Aumentando aos poucos Aí o queijo aí, pessoal, a trinta reais Tem muito queijo hoje A venda hoje tá devagar, tá? Tá tendo muito queijo Tá mais fraca hoje na feira Tá mais fraca Seu marido foi pra onde hoje? Eu vi ele cedo aí Ele ficou atado, né? Amanhã a gente tá no Bajara E ele estará na Abissão De domingo na dia meia Tá certo Vamos seguindo A feira agora já é umas nove e pouco da manhã É um momento bom aí E aí, Márcio, tudo bem? Boa tarde Márcio, tá aí vendendo seus produtos Seguindo aqui Tem outro pessoal aqui também Da Santa Lanzia Salve a Santa Lanzia de São Bíblia E aí, galera, tudo bem? Esse abacate agora tá mais reparado, não tá? Ah, não tem luta Só a dois aqui Só a dois reais Três por cinco É A do Rio de Janeiro Baratinho Isso aí Cadê ele? E aí, tudo bem? Banca do Omba aqui assustida Começo pra maçã Ó Açã uva Tangerina, abacate, mamão, banana Batata doce, cenoura, batatinha Chuchu, pequeno, limão Tem tudo aí Vamos seguindo aqui Só mostrar Tá o irmão A feira hoje tá um pouco Vagado Pouca gente Agora chegamos aqui na banca do Henrique E aí, Henrique? Aí, Zói, Zói Olha, ó A nossa farinhada, o que que deu? É farinha aí? É O Zé Nunes trouxe, ó A farinhada que nós fizemos A farinha é bem alvinha, né? Aí, Zói, 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 o Zé Nunes disse que vai mandar dois litros pra você quando eu for alguém pra lá, viu? Vai mandar por quem? Por quem foi o primeiro ali Correio, eu mandava pro Correio, Zé de Souza Dois litros de farinha aí pra você Já não entrou Dorme comendo, acorda comendo Um pra comer Menas aspetinhas, olha lá Já comeu um pacote de palma e um pedaço de bolo Aí tem bolo também, hein? Dá uma palma e um pedaço de cebola Aí tu quer também, né? É, palma Eu gosto que é docinho, eu gosto Pois é, Zé de Souza Eu vou guardar dois litros de farinha Pra quando eu tiver oportunidade, se tiver uma pessoa cair, quando você chegar, você... Eu lhe entrega, viu? Tá bom Então pessoal, nós estamos na cidade de carnaval, uma feira linda e maravilhosa Muita gente aí na feira ainda Agora é nove e pouco da manhã E vamos seguindo pra frente aqui Essa aqui é a banca que eu estou levando Eu levando nessas alturas já vendeu bastante milho, olha Viu? Ali a dona Maria Eu quero deixar o almoço perto e perto aí Que ele não dá nem almoço Você trouxe o almoço Você trouxe o almoço Não é de comer de jeito nenhum, fica bom Ele não dá Ele não dá Maria, você trouxe o almoço pra ele Tu, toda vez eu trago Frigerante, olha Eu dei a Maria Beijo com... com... com café Beijo com café Café Tá tratando bem dela, né? Biscoito Biscoito com café Daí sobra no biscoito Eu digo, se você botar aí tem 15 dias Tem Senta-feira passando todos os biscoitos Sete reais Por isso que a dona Maria não falha, rapaz Porque tem muita coisa que ela come aqui, homem Por isso que ela não perde a feira Porque tem... Eu te comer na minha casa Olha, olha Só a garrafa de café que eu trago pra ela Por isso que ela não faz Tem dona Maria Eu evo uma dificuldade da dona Maria No final de semana Tá querendo receber o salário da filha Agora as meninas dela me prometeram um dinheiro E até hoje não chegou o dinheiro É mentira Minhas meninas não trabalham Por isso que a dona Maria não falha, rapaz Que chorou de coisa aí pra ela comer aqui Quer dona Maria? Seis por cinco Seis por cinco Seis espiga então, feche os dez com um milho Tá? Quanto é um litro de feijão então não? Não, eu quero um litro de feijão Um litro da doze Um litro da doze Seis espiga dá doze reais Não, eu quero menos espigas Menos espigas? Feche os dez, o feijão com as espigas são quantas? Vou atirar quatro espigas aí e vamos para o seguinte pessoal te amo mostrando um pouco da feira aí a menina da maria não quer comprar o fio ah, o Evandro está perguntando se a menina da maria não quer comprar um pilão é um pilão, né, o pilãozão aí pilão bem grande e aí senhor Alberto, tudo bem? senhor Alberto está passeando aí na feira também nós estamos mostrando aqui dá para um pilãozão para farofa, né eu tenho lá em casa tem, né fazer uma farofa o que eu tenho lá em casa, é torneado mesmo é do outro lado torneado não vou andar nada aqui é o irmão pessoal que está na banca dele aí saber o preço do pilão que está cobrando aí mas não é você não, meu Deus tem cinco reais bom dia bom dia irmão é bom bom dia irmão, o pilão aqui está quanto? 120 reais o pilão cada um, qualquer um, né são dois iguais, né você põe o Evandro ali que é 120, está querendo comprar um é, Evandro, o pilão aqui é 120 conto, rapaz 120? é, ficou barato, né barato quem quer comprar? as meninas da maria queriam um pilão vai dar certo vai dar carne aí em Brasília criar carne seca fazer barçalga se elas quiserem mandar o dinheiro eu mando de lá tudo certo que nós damos um jeito para mandar o pilão como é que vai os pilão para lá? mandamos um jeito bota dentro de uma caixa, né isso aqui é o vão aí, lá da do Buriti, né olha aí, manda alô aí para o pessoal olha o pessoal aí estou curtindo aí o YouTube aí é nóis nóis vamos seguindo aqui aí é a pessoa aí o Henrique, é teu as plantas, é? é, hoje está bom de venda hoje o que foi muito hoje, ó que madeira é essa daí? essa aqui é árvore de Natal e essa que está o outro é almexa, é isso aí? ele falou aí para o sovaco lá isso aí é um pé de almexa, é? ei, o alô alô para o seu milano, eu sinto sovaco lá na Santa Santa Luzia o seu evangelista está mandando alô ei, sinto sovaco? não é, por sovaco, o senhorzinho mora lá no sovaco você é um evangelista e manda alô não, eu só manda alô esse daqui é hora para o nobre é hora para o nobre? hora para o nobre quanto é o pé? dez reais e é barato tem nobre, você vai recomendar o tal? hora para o nobre, dez reais é barato, isso aí serve para remédio né, vamos seguindo aqui pessoal, não vim aqui mostrando a banca do a banca do Fernando essa hora está paguinha assim não vai vender muito irmão eu estou chegando aqui agora e eu vejo a feira assim um pouco devagar e já teve mais boa hoje está meio devagar gente infelizmente mas está bom graças a Deus não deu briga está terminando tudo de paz tudo bom? não deu briga não graças a Deus está tudo ok agora a renda é que foi devagar hoje mas é normal, né? agora na próxima se Deus quiser aí você tem melhor acontece às vezes uma briguinha acontece aí ó, parado, parado dez horas só tem os vendedores dez horas a feira está parado mas é isso mesmo estamos de lado mesmo agradecer a Deus pelo povo e pelo mundo exatamente é ou não é? estamos de lado do mês aí mas mesmo assim eu quero abraçar olha, cadê? pode olhar para nós eu quero abraçar os meus amigos vocês continuam no meu coração, viu? o Chico réi o Chico réi e lá da 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 do é verdade ou não é? ali perto da Ibiapina ali nosso amigo eu trouxe até o caderno é que irmão não sabe o nome do Chico Chico réi lá da 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 Ibiapina tem que ter um caderno vai fazer do outro eu sou ruim para ele vai ter coragem de cabeça, viu? o Chico réi lá no Sítio Triângulo Sítio Triângulo Chico réi no Sítio Triângulo aquele abraço o Abelino o Antônio do Tratô lá no Sítio Parativa, né? é Antônio do Tratô no Parativa o Antônio do Tratô aquele abraço, Antônio também o Pelé lá da Amoitinga o Pelé lá da Amoitinga é é a Verônica o Eros vai lá no Cajuete da Jaburuna e também a todo o povo aí da região da Pejuaba o povo ali do Limão do Sítio lá do Pneu ali lá no Alto Lindo ali também na Betânia o povo que está ligado com a gente e tem o Sítio Surraco também a gente sabia não? ela está pegando a Lamparina ali, viu? é Lamparina pegando o Pneu aí pegando o Pneu aí é isso aí é e aquele alô aí pessoal vai para a Joana Patrícia seu marido Cleiton e seus filhos aí o Henrique e o Felipe muito bem lá na Cruz de Raio em São Medito um alô um abração a vocês aí viu pessoal acompanha o canal aqui muito obrigado estamos na área é exato e aquele alô aí para o Araújo lá no Rio de Janeiro que eu fui para o seu Luiz aqui e também para o Danilo o Danilo em São Paulo que é a sobrinha aí do meu xarapinha Dias vamos seguindo estamos na área a feira essa hora está um pouco parada eu chego ali na Dona Roseli o senhor e o Aliberto o moço que vende aqui alface e aí tudo bem? como é que foi as vendas hoje? como é que está sendo? tá boa tá boa né? chegamos seguindo aqui a Liceu e a Aliberto ali um príncipe mais barato Zé Nune a Fernanda Madiana minha sobrinha e aqui é a banca da Dona Roseli Dona Roseli a sua banca se destaca você está quase sem nada aí né? já vendeu quase tudo já vendeu quase tudo e Dona Roseli? o cheiro verde essa de propriedade não tem mais né? não vendeu tudinho tudinho graças para Deus só tem as duas alfaces só tem duas alfaces só tem duas alfaces quer dizer que a Dona Roseli ela se destaca nas vezes porque o seu cheiro verde sempre aumenta os 500 moedas que você traz é os 500 moedas de cheiro verde já acabou eu passei cedo aqui mas eu estava com pressa fiquei uma pá de milha ali com o senhor ali e fui para casa não gravei nada mas a feira é essa é a Dona Roseli chegou hoje foi boa a feira viu? a feira foi boa aí porque os seus produtos também tem qualidade o cheiro verde da Dona Roseli o melhor da melhor da feira aí ela vende rapidinho aí vamos seguindo aqui ó o senhor Alberto tomo 20 produtos mais barato da feira também um montão de batata desse senhor Alberto um montão de batata desse é quanto senhor? hã? dois terra está miosa ainda está rocaída ó tem que tomar mel de piquinho rapaz que negócio é aqui então é isso que o Henrique pra lá sem beber do Henrique pensei que ele dormiu dentro da casa do Zé Nunes não está fazendo ele dormiu dentro da casa ele com o padre do Zé Nunes ele com o padre do Zé Nunes nós fomos fazer farinha e ele está nós mexendo na farinha e ele bebendo aí foi dormir na casa do Zé Nunes não está fazendo aí foi dormir lá foi ele que foi dormir lá porque lá disse que apagavam o o incêndio dele porque lá é ventilado né? uuuuuh aí o Henrique dormiu lá aí vamos seguindo aqui pessoal tem o Marcelo, Duda e Dudu lá da Baixa do Zé que pediu um alô aí e também o primo que vende milho lá no São Mendito e também pro Major Citone e pro Jonas e também pro Raimundo da Maria lá no Beira Rio é o pessoal que está pedindo um alô aí e nós vamos seguindo aqui e agora seu Helberto cadê as bananas? acabou e seis caixas seis caixas seis caixas agora a venda de banana aqui está sendo boa eu trago é para vender vai para vender a gente quer ganhar demais quer vender você vende é baratinho você vende é baratinho é dois por cinco é três reais eu vendei mesmo eu estou vendo aí nessa altura dona dona Roseli já está ali descansando se perde com certeza essa hora você já está enfadado de trabalhar né? eu estou descansando um pouquinho aí ainda tem maçã tá bom quanto é que é um melão desse aí? melão sete e seis sete e seis reais as maçãs acabou a maçã e cheiro verde também não tem mais nós estamos na feira de carnaval alô Raimunda alô Bia alô Gabriel alô Chiquinho alô pra você aí no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro esse alô Bia está ficando melhor da rouquidão damos um pouquinho de mel de italiana que as italianas grandes do mel de italiana agora foi para a lista é mesmo é mesmo e depois de um pouquinho de mel da italiana é mesmo aquele pedaço maior ali foi quanto? hein Fernando dez conto dez conto e os outros pedaços mais pequenos? três três deixa comigo é de três reais outros pedaços hoje é de ilusão grande hein? vamos seguir no vídeo então meus amigos nós aqui na cidade de carnaval aqui debaixo do galpão do esperante aqui ao lado você pode minha neta oi Valentina é todo dia todo dia a noite eles vêem você lá no Rio de Janeiro é começa a saber o nome da senhora? Tânia você mora aqui mesmo na cidade? eu moro aqui a minha filha mora no Rio aí todo dia eles estão ele não vai embora começa o nome né é dius é dius rodrigues para ver a feira de canal baú é toda sexta que seja mais cedo ou mais tarde eu não vejo a minha avó traga ela aqui que a gente mostra não aí ela está lá né está certo e aqui pessoal eu quero anunciar aí o açougue da sua amiga Rogerinho o açougue Sampaio você que quer uma carne de primeiro em preço camarada e o bom atendimento é aqui o Rogerinho que atende aqui nessa esquina aqui fica ao lado do galpão do esperante é o que eu estou aqui né você que está visitando carnaval deixa passar no açougue do Rogerinho aí tem o melhor atendimento o melhor preço da cidade não é não Zé? fala aí alguma coisa sobre o açougue do Rogerinho é para o o açougue do Rogerinho o açougue do Rogerinho o melhor atendimento da cidade que é a melhor carne o melhor preço e aqui sem contar com bom atendimento não é meu lado é um rapaz que atende a pessoa bem atendido mesmo tá certo tá alegria mas mas tu carregou tu mala aí vamos seguindo aqui pessoal a feira quando está movimentada olha assim viu olha o que aconteceu aqui a feira está comendo de irmão viu está movimentada para tentar a vida viu e aí diga Zé e aí diga Zé tem melancia na feira hoje tem que estar em falta é doido olha aqui pessoal a melancia hoje está em falta ali tem uma de vinte cheio e aqui é um caminhãozinho ó lotado de melancia aqui tem melancia de cinco reais me viu o rapazinho só que o dono da melancia tem lá do outro lado da colônia que vai vender melancia onde é que está você está do outro lado da rua lá olha mais barato aqui é cinco reais aí tem melancia maior deve ser de dez né e aí daquele carro ali também tem melancia e tem jaca também é isso e aqui tem melancia pequena aqui o melancia é uma promoção o telefone de uma doida aqui o telefone de uma doideira foi o telefone de uma doideira foi eita promoção promoção da melancia merece quanto é que está melancia melancia aqui meu filho tem de quatro reais dez reais promoção aqui viu é de quatro e de dez é olha rapaz coisa boa coisa boa olha aqui olha melancia de quatro reais e cadê as de dez que eu estou vendo quase tudo tamanho só é não essa é o outro não está no domingo será olha aqui olha 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 aqui olha o tamanho da pichão aqui olha você dá as de dez as de dez e as de quatro é essas aqui as de quatro aqui olha da promoção dá para ganhar dinheiro dá para ganhar dinheiro aí é isso mesmo é isso meus amigos que a feira está arrochada eu cheguei um pouco tarde na feira pessoal e aí o final da feira já é assim um pouco fraco né mas cedo estava muito movimento aqui do lado tem que ser um excesso vocês vão trabalhar com feijão faz tem a rapadura e tem rapadura temperado tijolinho ó tem a fata e aqui do lado tem a mina que vende bomba agora nós estamos na feira do peixe a senhora aí já ainda tem na caixa né tem a terrazinha foi até boa foi até boa hoje né e está quanto o cara atirado a dezoito a dezoito a dezessete está mais barato vamos olhar aqui a feira a feira do peixe salgado aqui ó a do lado aqui nos atinzinhos aqui ó quem gosta do peixe salgado aqui é bom né sardiazinha a espada giligóia traíra desse lado tem o peixe bonito e o peixe aquele lá não sei dizer o nome não lá na frente a senhora tem peixe fresco tem sardinha tem sardinha fresca ali tem tem não fresca não sardinha salgada e o raiva do seu júlio está ali comprando um peixinho para ele deixar nascer é isso para quem gosta do lado do lado tem mais peixe aqui do lado tem mais peixe aqui o senhor que veio tem peixe também uma outra banca né peixe para valer tem espada tem giligóia e tem peixe bonito também esse peixe está bom acho que é isso aqui curumatã mas olha aqui é curumatã salgada ó Quem gosta, não é? Mas já que eu matando salgado ali O senhor vende é no quilo, não é? É, ficou até o quilo 15 reais o quilo que eu matando salgado Peixe bonito aí O saco tá cheio, ó E aqui do lado Temos aqui a francineide aqui Que vende, olha o tamanho do peixe aqui, olha O peixe aqui é o pequeno, não é? Esse não é que o peixe é esse que tá Hã? Caramba, pinho E aqui ficou escuro, mas o peixe é grande Pra cá É, ficou claro Caramba, pinho Olha o tamanho do peixe É grande demais Na bodega do tião Você tem o caratilapa, tem o camurupim Quanto é um peixe desse aqui? É porquilo? É porquilo? É porquilo, é 20 reais o vídeo 20, mas é bonito É bonito o peixe Traíra, olha o que gosta de traíra Mas esse peixe também é muito bom, né? Salgado aí, esse peixe é gostoso demais A bodega do tião tem de tudo Melancia, alface, peixe Ali pra dentro tem feijão Ali pra dentro leva o cheiro verde Você tá faltando o cheiro verde? Passando de um quilo leva o cheiro verde de brinde Ah, passando de um quilo leva o cheiro verde É Rapaz, a bodega aí é um bodega que tem de tudo, né? Ali dentro tem bom, tem feijão Tem abacaxi, tem melão Quanto é o melão? É o quilo No quilo também Até no quilo Não tem aqui mais de perto Sardinha, chegou agora a sardinha Uma caixa cheia de sardinha E um montão desses é quanto? Dez reais Dez conto? Dez reais Não estão enganados no preço não Tá barato É pra vender logo Dez reais um monte de sardinha desse aí, pessoal Precisa passar semana Todo dia comendo com feijão e não acaba não Tem feijão Tem batatinha, cebola Abacaxi Olha aí Trinta por cento de desconto Marque sua consulta e aproveite as promoções Ótica Fontenelle Rua Simplício Damasceno Centro de Carnaval R$19,98,68,22,91 O frango e o homem tá salgando uma carne ali Rapaz, é que tem de tudo, né? Na sua bodega A Ótica Fontenelle comunica que está com o nosso automotista Doutor Tiago, dia 6 de dezembro A partir das 13h30 Com hora marcada Comunica também que nesse mês de dezembro Barato é a sardinha por dez contos Com trinta por cento de desconto Seu sardinha aí tá muito barato Padra Fontenelle Não é sono chape? Eu não acho A gente não acha Mas quem gosta Ai vamos seguindo aqui pessoal A feira de peixe, hoje tem muito peixe E se eu gostar de peixe, sai que fruto Tem muita opsão aí pra Pra comprar peixe e aqui eu vou mostrar esse monte de peixe tem que pinturá-lo aqui que eu não gostei olha isso, esse peixe pinturado aí, também é barato também esse peixe caralho que esse peixe já que se tiver salto sacola, pede e aí e aí major, como é que está caralho que esse peixe se quiser salmati, é quanto isso aqui de graça 5 reais 5 quanto matinho de piaba 5 quanto matinho de piaba aqui pessoal, o lado das roupas aqui ó, o Zé Nunes, mas o Henrique vai na frente, eu vou aqui atrás bastante roupa aí ó o Henrique, mas o Zé Nunes na frente aí, tem um bar aqui na frente uma zoada aí pessoal eu estou chegando aqui na na lanchonete do seu Jocinaldo Jocinaldo ah, ele botou aqui o nome da lanchonete ó lanchonete de gula gula bom dia major, tudo bem aí, daquele dia eu cheguei ali e mandava uma lua para sua mãe e esqueceu o nome, como é que é o nome dela mesmo? Maria Minanda eu falei Maria Minanda e ele mudou o nome ela, 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 ela é do Minanda mas ela é conhecida como a Maria ela é Maria, ela é Maria Minanda irmão do seu Chico Minanda, né? a Dona Maria Minanda, aí quando eu falei Maria Minanda o Henrique mudou o nome a Dona Maria Minanda aí que é a mãe do senhor aqui que vende o melhor salgado aqui das, aqui de Carnavão fica no Shopping do Cidadão aqui tem coxinha, tem enroladinho, pastelzinho e tem joelho, olha pastel de queijo pastel de, e rapaz tem muita variedade aí, o salgado mais caro é dois e cinquenta, né? É tem de dois e dois e cinquenta e hoje temos a promoção aqui da Black Friday e como é que é a promoção? compre cinco pastel e leve seis, olha rapaz um aí, viu? compre cinco e leva mais seis de graça e aqui na compra de cinco compre cinco e leva seis compre cinco e leva seis olha, cinco por dez reais só é só dez, você está falando que cinco é dez? cinco é dez e agora vai ser seis aí aqui as pizzas, né? a mini pizza aqui, cinco por dez reais e os pastel aqui compre cinco e leva seis, aí as pizzas, olha a dois reais a pizza dessa é de graça dois reais, então eu vou comer uma dessa aí pizza, dois reais aí vamos seguindo aqui, pessoal, olha a lança é de gula gula Lidiane, a lanchada Lidiane a Lidiane aqui, olha a Lidiane não quer aparecer, não quer não quer aparecer, não quer esse é o final aí, olha a promoção a promoção, como é que faz do homem aqui, olha, é cinco compre cinco pastéis e leva seis a pizzazinha a dois reais aí eu me arrumei, eu me arrumei, eu me arrumei o negócio de disputa, rapaz, aqui não é futebol não, rapaz eu vou comer, eu vou comer só uma pizzazinha tá bom nós botamos dez pastéis, quem comer todinho e não paga não, mas quem não comer todo rapaz, aí a disputa é muito besta porque tanto o Henrique, como dez pastéis como ele, aí vocês vão ficar agindo essa besteira ele não paga os pastéis do bom dia, aí chega um freguês, mas não tem mais rapaz, não você não disputa, não dez pastéis com dez copos de suco aí ele tem que aguentar, não porque eu conheço os dois aqui o Henrique, dez pastéis o Henrique e o Zé Douto aí o Henrique e o Zé Douto aí o pessoal, o Zé Douto fica bem pertinho aqui tem a machonete gula gula nossa amiga aqui, vem de melhor salgada aqui da região certo? o Henrique e o Zé Douto e o Zé Douto mas os dois especial o Reginaldo vai no Brasil e o Reginaldo? aí ó o Zé não ia comendo um pastel e uma pizza de um lado e o que ele tem? não é de um ar não a gente bota no casal dele, um velho e outro do outro o que ele tem? e o Henrique aí no pastel e eu comei esse pastelzinho aqui ó pastelzinho e um suco Zé José de Souza? hein? terça-feira vai um presente aí que o Zé Mãe vai mudando pra você, terça-feira terça-feira o que quer levar? vai o rapaz lá pro Zé das Pedras, vai levar uma caixinha pra você olha, dois litros de farinha que eu prometi pro Zé Souza comer um churrasquinho churrasquinho, a farinha é boa a farinha é boa meus amigos, esse foi o vídeo espero que tenham gostado, estão finalizando mais um vídeo aqui na Feira de Carnaval mostrando um pouco da feira pra vocês, então obrigado pela presença que Deus proteja todos com saúde e paz até a próxima sexta-feira não bate não só já tá arrumando as bancas aí pra ir pra casa e é isso, muito obrigado Deus protegei a todos, se você gostou vou compartilhar com os amigos se possível se inscreve no canal, tá certo? tchau